O avião continua sendo o principal meio de transporte dos turistas brasileiros. É o que mostra uma pesquisa do Ministério do Turismo. Mais de 63% dos turistas brasileiros que desejam viajar nos próximos seis meses planejam ir de avião. Um aumento de 3,8 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. E a maioria dos viajantes quer passear pelo Brasil. A região nordeste é o destino nacional mais escolhido. O levantamento do Ministério do Turismo é realizado todo mês nas cidades com maior fluxo de turistas.